Boa noite. Boa noite. Defesa afirma que Genuíno vai se entregar. Mais cedo, o presidente do STF determinou a volta do petista à cadeia. Presidente Dilma Rousseff anunciou aumento no Bolsa Família. Hoje ela também disse que será candidata com ou sem o apoio dos aliados. Após confusão, vereadores aprovam o plano diretor. As informações sobre a saída para o feriadão do 1º de maio. Saúde. Pela primeira vez em oito anos, cai a taxa de obesidade no Brasil. Saída para o feriadão. CET estima que 1 milhão e 700 mil veículos devem deixar a capital paulista para aproveitar este 1º de maio. Vamos ao movimento em vias de São Paulo que ligam as estradas e aeroportos. Começamos com informações de uma câmera na região da Vila Maria, perto do acesso a Dutra. Caminho para o aeroporto de Guarulhos. Movimento apenas intenso, mas sem problemas. Marginal do Tietê no trecho do Jaraguá. É um caminho tranquilo também neste momento no sentido Castelo Branco. Agora a Avenida Eusebio Matoso, pertinho do shopping Eldorado. O trânsito é ruim ali para quem tenta seguir em direção a Raposo Tavares. A Avenida Roque Petrone Júnior, a Câmara está perto da Avenida Santo Amaro. Movimento maior para o motorista que segue rumo à Rodovia dos Imigrantes. Sob pressão de manifestantes que passaram mais de 24 horas na Câmara Municipal, vereadores aprovam o novo plano diretor da cidade de São Paulo em primeira votação. Hoje o clima aqui na Câmara dos Vereadores foi bem tranquilo. Manifestantes de movimentos de luta por moradia acompanharam a aprovação em primeira votação do plano diretor de São Paulo, aqui do lado de fora, e também lotaram o plenário. A aprovação foi muito comemorada. Esses movimentos têm muito interesse nesta aprovação porque o texto do plano estimula as moradias no centro de São Paulo e a instalação de empresas nas periferias. Tudo foi bem diferente de ontem. Com o adiamento da votação para hoje, houve confusão. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e houve confronto com a polícia militar que atirou bombas. Hoje o prédio da Câmara amanheceu com vidros e janelas de gabinetes de vereadores destruídos. Agora o plano diretor segue para a segunda votação. Ainda não há uma data definida. Isso deve acontecer entre 20 e 25 dias. Na terça-feira da semana que vem, os vereadores têm uma reunião para definir como será a próxima votação. O presidente da Petrobras, Graça Foster, diz que as perdas com a refinaria de Passadena poderão ser revertidas. Graça Foster esteve numa reunião conjunta de comissões da Câmara dos Deputados. Segundo ela, o futuro de Passadena vai depender do mercado. Mas esse resultado pode ser recuperado total ou parcialmente, mas não é o desejo da Petrobras. O mercado tem que reagir. A aquisição da refinaria no Texas já era alvo de investigações do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. Agora também no Congresso Nacional. Na época da transação, em 2006, Dilma Rousseff era presidente do Conselho da Petrobras. Pelos cálculos de Graça Foster, a operação gerou um prejuízo de 530 milhões de dólares. Segundo comentou hoje, inicialmente era um bom negócio. Há duas semanas, no Senado, Graça Foster disse que a transação tinha sido um mau negócio. Naquele momento, lá atrás, em 2006, até 2008, o negócio era potencialmente bom. Pós 2008, o negócio, ele é de baixo retorno. Ele é um negócio de baixo retorno. Por que de baixo retorno? Porque as margens foram reduzidas, porque o mercado caiu, a gente não tem o mesmo mercado lá. Nós não fizemos o revampo da refinaria. Então o projeto é outro projeto. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, autoriza a criação de duas CPIs no Congresso. Hoje ele pediu que os líderes partidários indiquem os nomes de senadores e deputados para compor a comissão, que irá investigar denúncias de irregularidades na Petrobras. Segundo o Renan, caberá aos líderes partidários decidir se as duas comissões serão instaladas ou apenas uma delas. Uma seria só no Senado e a outra seria mista com deputados e senadores. Ontem, Renan Calheiros afirmou que os trabalhos da CPI começarão na terça-feira da semana que vem. Supremo Tribunal Federal determina que o ex-deputado do PT, José Genuíno, retorne imediatamente à prisão. O político tem 24 horas para se apresentar no presídio da Papuda, em Brasília. A ordem foi dada pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa, depois que médicos da Universidade de Brasília realizaram um novo laudo e constataram que não há motivos para que Genuíno continue cumprindo prisão domiciliar. O político cumpria a pena em casa. Ele foi preso em novembro, mas passou mal na cadeia e teve o benefício concedido. Genuíno foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão em regime semiaberto por envolvimento no esquema do Mensalão Petista. A defesa do petista afirma que cumprirá a decisão do STF. Ex-presidente Lula recebe o título de cidadão honorário de Santo André. A cerimônia acontece agora à noite no Teatro Municipal da cidade. No palco estão vereadores, também o prefeito Carlos Grana, do PT, que estão concedendo ao ex-presidente Lula o título de cidadão honorário de Santo André. Esse é o primeiro compromisso público do ex-presidente, depois de ter afirmado a uma TV portuguesa que o julgamento do Mensalão teve 80% de critério político e 20% jurídico. Lula também negou nessa mesma entrevista a existência do esquema e disse que o futuro vai recontar a história. Bem, o ex-presidente tem ainda reiterado o apoio à candidatura à reeleição da presidente Dilma e repetido muitas vezes que não será candidato. Isso em resposta à campanha do Volta Lula, encabeçada por parlamentares do PR, que lançaram um manifesto na semana passada pela troca dos nomes, do de Dilma pelo de Lula na cabeça de chapa do PT. Já a presidente Dilma disse hoje que será candidata, mesmo sem o apoio de parte da base aliada. Porém, admitiu que em ano eleitoral, todas as hipóteses são possíveis. E agora à noite, em pronunciamento, a presidente Dilma anunciou a correção da tabela do imposto de renda, mas não disse qual percentual será aplicado. Dilma também anunciou um aumento de 10% no valor pago pelo Bolsa Família. E vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A propósito da banana do Daniel Alves e da conversa zoológica que se seguiu, a propósito dos que se esquecem ou fazem de conta no saber que o Brasil suportou a escravidão por 380 anos, 4 quintos da sua história, a propósito dos imigrantes haitianos que são negros e pobres e de imigrantes recentes quando são brancos. Entre 2010 e março deste ano, foram registrados 11.916 haitianos. Isso no Sistema Nacional de Cadastro e Registro de Estrangeiros. Outros 12 mil humanos haitianos têm visto de entrada ou já chegaram, mas ainda não estão regularizados. A diáspora do Haiti espalhou 4 milhões dos seus habitantes pelo mundo. Uns 25 mil estão no Brasil. Enquanto estavam lá no Acre, ou de lá vinham sem ruído, algumas manchetes e silêncio. Como o desembarque em massa em São Paulo, a troca de acusações entre altas autoridades e ares de escândalo. O mesmo não se viu em recente onda de imigração para o Brasil. Como se sabe, o mundo quebrou em 2008. Em especial, Europa e Estados Unidos. Somente entre 2010 e 2013, o Brasil deu vício de trabalho para 9 mil imigrantes de origem europeia ou norte-americana. Além de asiáticos, Japão e China. 9 mil, sem contar outros. Aposentados com ao menos 4 mil reais ao mês. Ou qualquer um que tivesse 150 mil para investir em trabalho autônomo. Ou, ainda, quem alegasse o motivo de reunir-se a família. Isso num país com milhões de famílias vindas do exterior. Entre 2010 e 2012, o número de vícios de trabalho aumentou em 70%. A Espanha tinha 26% de desemprego. Itália, Portugal, Grécia e Anglos-Saxões viviam o auge da crise. O Brasil assistiu aquela onda de imigração com naturalidade. Até com certo orgulho. É bom não esquecer a diáspora brasileira. Não esquecer a história. Nessa hipócrita e zoológica salada que mistura bananas e bananas. Boa noite. E o torcedor que atirou uma banana no brasileiro, Daniel Alves, foi detido ontem à noite na Espanha. David Campaio Deu, de 26 anos, é funcionário do Vidia Real. De acordo com a polícia espanhola, o torcedor foi interrogado e solto logo após o pagamento de fiança. Pelo ato de racismo durante a partida entre Barcelona e Vidia Real, no último domingo, David pode pegar de um a três anos de prisão. Como punição do Vidia Real, David foi proibido de entrar no estádio do clube para sempre. Faltando pouco mais de um mês para a Copa, ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, admite que estádios brasileiros enfrentarão problemas na conexão de Wi-Fi. Em seis dos doze estádios, ainda falta ser definido um plano que reforce o acesso à rede sem fio. Entre os locais que terão dificuldades na conexão está o Itaquerão, onde acontecerá a abertura da Copa do Mundo no dia 12 de junho. Essas falhas poderiam ser evitadas com a instalação de aparelhos que reforçassem os sinais oferecidos pelas empresas de celular. Mas um desentendimento administrativo teria atrasado o processo. Violência em São Paulo. O arquiteto é morto durante assalto à farmácia na zona sul da cidade. O crime foi na avenida Prefeito Fábio Prado, na Chácara Clabin. Ernesto Pisanelli, de 63 anos, estava comprando remédios para a esposa quando os criminosos anunciaram o assalto. O arquiteto não reagiu, mas negou entregar seus pertences aos assaltantes. Nesse momento, ele foi atingido por dois tiros, um no peito e outro na barriga. A vítima morreu no local. A polícia ainda não tem pistas sobre a identidade dos criminosos, já que a câmera de segurança do estabelecimento não estava funcionando. Crise no abastecimento. Balanço divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Estalinhamento e Recursos Hídricos mostra que o índice de consumidores, que reduziu o gasto com água devido à estiagem no sistema cantareira, subiu de 76% em março para 81% em abril. Com isso, a Sabesp decidiu ampliar o plano de bônus para mais 11 cidades fora da Grande São Paulo e fornecerá desconto a quem economizar água. Hoje, o nível das represas do sistema cantareira voltou a cair, atingindo apenas 10,7% da capacidade, o pior da história. E com a falta de chuva, a umidade relativa do ar caiu ainda mais hoje e ficou entre 30% e 40% em todo o estado de São Paulo. A partir de amanhã, volta a chover em algumas cidades do interior, mas a capital paulista terá um feriado de tempo firme e temperaturas amenas. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Amanhã tem previsão de chuva em parte do interior, mas o dia segue firme aqui na capital. O sistema de baixa pressão que tem provocado chuva no sul do Brasil avança e traz as instabilidades amanhã para o centro-oeste e para o sul de São Paulo. Todas as outras áreas paulistas terão feriado com o tempo aberto e firme. O frio da madrugada até que diminui um pouco. Em Araçatuba, mínima de 18 e máxima de 30 graus amanhã. Na região de Bauru, os termômetros oscilam entre 15 e 26 graus. E no litoral, os termômetros batem na casa dos 29 graus. Na Grande São Paulo, não chega a fazer calor, mas o dia será de temperaturas agradáveis. A máxima nesse feriado chega aos 25 graus. Na sexta, a nebulosidade aumenta um pouco, mas não chove. Máxima prevista de 24. E o fim de semana será de tempo aberto e temperaturas na casa dos 25 graus durante a tarde. Vídeo postado na internet mostra dois jovens sendo agredidos por seguranças da CPTM. O caso aconteceu no domingo, na estação Prefeito Celso Daniel, na linha 10 turquesa. Os usuários do trem não teriam pago a passagem. O um dos jovens é retirado à força do vagão e cai desacordado. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro, mas passa bem. De acordo com a CPTM, nove pessoas teriam iniciado a confusão e cinco foram presas. Em nota, a CPTM afirmou que está colaborando com as investigações e que punirá os funcionários envolvidos, caso seja apontado descumprimento de procedimentos internos. Tornado atinge canal local da TV americana e apresentador foge durante transmissão. O caso aconteceu na cidade de Tupelo, no estado de Mississipi. O jornalista falava sobre as fortes tempestades quando o estúdio entrou na Rota do Tornado. Em seguida, ele e a equipe buscaram abrigo no porão. Desde domingo, os estados do Centro-Sul têm sido atingidos por uma série de tornados. Mais de 30 pessoas morreram e aproximadamente 75 milhões foram afetadas. Pela primeira vez em oito anos, taxa de obesidade se mantém estável no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. Segundo o levantamento, 50,8% dos brasileiros estão acima do peso ideal. Dentre eles, 17,5% sofrem de obesidade. Os dados mostram que a média de 1,3% de aumento no número de obesos, que vinha sendo registrada a cada ano, se estabilizou. O Ministério da Saúde aponta dois fatores que podem ter influenciado esse resultado. O aumento no consumo de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. Dentre as cidades com maior índice de obesidade estão Cuiabá, Rio de Janeiro e Manaus. A seguir, Bolívia decide a data da eleição presidencial. Evo Morales vai tentar a reeleição. Parada gay em São Paulo. Ato acontecerá neste final de semana na cidade. Na Bolívia, eleições presidenciais e legislativas são marcadas para o dia 12 de outubro. A data foi definida hoje pelo Tribunal Eleitoral. E caso seja necessário, o segundo turno ficará para o dia 7 de dezembro. De acordo com pesquisas da mídia local, o atual presidente Evo Morales aparece como favorito entre os eleitores. A Constituição Boliviana permite apenas uma reeleição. Mas Morales foi autorizado a concorrer à segunda, porque seu primeiro mandato teve início em 2006, ou seja, antes da reforma constitucional de 2009. Parada gay acontecerá neste final de semana em São Paulo. Com o tema Criminalização da Homofobia, a 18ª edição da festa acontece no domingo. Realizada sempre no feriado de Corpus Christi, a parada foi antecipada este ano em função do calendário da Copa do Mundo. A concentração para o evento acontece na Avenida Paulista e a parada deve passar pela via, descer a Consolação e terminar na região central. Nos próximos dias, acontecem na cidade diversos eventos relacionados à parada gay. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite, bom feriado. E agora com o Rony Paul notou do seu. Uma boa noite para você, bom feriado e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite no Eu Nunca. Brunete Fracaroli faz compras na 25 de março pela primeira vez. Assista agora todo o seu. E logo após, Eu Nunca. E agora com o Rony Paul notou do seu.